constatei que o cilindro mestre não tem mais solução não adianta trocar o repara e já está corroído por dentro então foi providenciado um cilindro mestre novo sistema Bendix, esse pescoço aqui é curtinho, o sistema Bosch e o Vargas sistema é mais comprido, a distância de entrada aqui do fluido do reservatório de freio também é diferente e tem pequenas variações nas posições da tubulação e esse aqui é da marca Control C2008, 22mm é o diâmetro dele usado até os modelos 9.2 de 93 em diante são quase 24mm, 23 e 80 se não estou enganado e e muita gente não conhece essa marca mas é uma marca muito tradicional bastante antiga né não é feito na china tá é feito aqui no Rio Grande do Sul em São Leopoldo e os produtos que eu considero de uma qualidade muito boa né prefiro colocar esse do que um Bosch fabricado na China esse aqui eu paguei 115 reais o Bosch chinês estava 160 na loja na Autopeças aqui nós temos que eu achei que não ia encontrar na cidade ia ter que comprar pela internet mas encontrei e tinha mais de um jogo até de pastilhas de freio para pinças sistema Tevis com sensor de desgaste né paguei 65 reais por ela mesmo preço que no Mercado Livre né porém estava aqui no balcão é só pegar se tivesse qualquer problema era só ele trocar bastante fácil o que está faltando para elas irem para o lugar é o chicote né que está cortado e faltando o pedaço que chega aqui embaixo que prende que passa nesse suporte de aço inox aqui ó passa por aqui tá faltando e não tem comprei pelo Mercado Livre mas ainda não chegou estou aguardando acho que daqui a três quatro dias uma semana deve deve tá aí cilindro mestre vem sem o reservatório mas o reservatório está em bom estado não tem nenhuma rachadura né tá um pouquinho amarelado mas isso não é problema tinha bastante sujeira dentro bastante resíduo de de borracha sujeira preta feia mas como o fluido de freio é solúvel em água foi bastou lavar ele bem lavado passar bastante água nele e ele ficou limpinho como já faz quase uma semana que ele foi lavado já tá absolutamente seco né então depois na hora de colocar passar um pouco de vaselina para ajudar a encaixar nas borrachas e garantir que não vai estragar a borracha na hora de colocar e tem uma boa vedação então um pouco escuro mas cilindro mestre instalado as válvulas reguladoras de redutoras de pressão do nas rodas traseiras instaladas reservatório do fluido colocado no lugar abastecido o fluido de freio dot 3 varga agora próximo passo é fazer a sangria porque como o cilindro mestre foi removido tem bastante ar nesse começo de tubulação a roda direita foi substituído o mangote que era o único que faltava ser substituído por causa do entupimento então sangrar todo o sistema e ver como é que vai ficar o pedal se vai normalizar tudo e aí ficar aguardando a chegada do dos chicotinhos das indicadores de desgaste da pastilha de freio então